Polícia Militar Emergência Tá tendo uns tiros, próximo da minha casa Tem um rapaz de ferido Tá ferido? Tá O cara tá com a arma na mão aqui Tem um cara encostado no muro e ele já deu dois tiros no cara Tá falando que é segurante Mas ninguém sabe que é segurante, até o que é que é Foi tentativa de rouba um Papa Mike ali pela Eduardo Prado com Nações Papa Mike sem novidades, a 312 socorrendo o indivíduo baleado E aí Legenda Adriana Zanotto